Vento de amor com a chuva, avião no ar Indo a diferentes pontos para novamente sonhar Enfim um mundo grande, a esperança positiva elimina os problemas do planeta Vento de amor com a chuva Que viram do ar Indo a diferentes pontos para novamente pensar Pensar no que? Nos homens e nos bichos Nas crianças que existem que viram esperanças do planeta Daí a mulher Que o amo tanto Não faça cinco mil Depois é muito tarde Abre os olhos antes que o sol desapareça Abre os olhos antes que o sol desapareça Vento de amor com a chuva que viram do ar E indo a diferentes pontos para novamente pensar Pensar no que? Nos homens e nos bichos Nas crianças que existem que viram esperanças do planeta E a mulher E a mulher Que a mulher Que eu amo tanto Não faça cinco mil Depois é muito tarde Abre os olhos antes que o sol desapareça Depois é muito tarde Abre os olhos antes que o sol desapareça Abre os olhos antes que o sol desapareça No, no, no No, no No, no No, no Música Depois é muito tarde Há alguns anos antes que o sol desapareça Depois é muito tarde Há alguns anos antes que o sol desapareça Depois é muito tarde Depois é muito tarde Há alguns anos antes que o sol desapareça Desapareça Abre os olhos antes que o sol desapareça 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 Desapareça